UUUH OUH Sem saída sem saída Oxe nem saída Parou, parou Gostou, gostou O que eu tava lá embaixo capitã Já tem emboscado ai OUH OUH Tocando lá. Bora. Ei, meu capitão, vai voar, porra, olha o tamanho desse aerofolho aí. Bora, capitão, bora, capitão, pega essa roupa aí, capitão. Vai trabalhar, pilantra. Se você me chamar pra cá, vai lá, você vai arrumar poupinha? Bora, 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 bora. Tá tocando aí, pô. Esse é o meu momento. Piscando meu c... Aí é osso! Mas e aí, capitão, boa noite pro senhor, como é que o senhor se encontra? Boa noite, tá tudo tranquilo. Graças a Deus aí, tudo na paz, né? Pronto hoje pra botar mais vagabundo na cadeia. Não tem certeza, não vai ter ninguém não, mas não tentar. Suposto do tiroteio em roca escala. Já tenta ter um tiroteio de alazentura, espera, já mantém, já vai, já vai. Bora, meu filho. Não tá pedindo alguma coisa, não tá pedindo nada não, pô. Ah, meu filho. Acerta lá, lá, lá. Acerta eu tô em casa, pô. Boa, boa, boa. Esse aí já vai de ralo, já esse aí. Já tá no erro, pô. Já vou colocar até a cabela aqui pra cantar. Ajuda! Olha, pera aí, cara. Acabou, Capito. Deixa eu pegar o cara não, Capito. Pração. Bora, 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 Aspiro, bora, Aspiro. Vamos lá, meu Godário. Caralho, Capito, é que a gente vai patrulhar no meu carro lá, não? Pô. Égua. Caraca, cara. Pega, 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 pega. Ela acha que a gente vai pegar, pô. Ela acha que esse aí é nosso, tá no papo. Aí, papo. Combustível cheio, combustível cheio. Ah, vai rodar a noite inteira aí, filho. Vai lá pra eles aí. Isso aí não escapa não, filho. Tá no erro esse cara, ele tá certeza que tá no erro. Ah, porra. Ah, Capito, tá aí não, Capito. A filha da puta, rapaz. Cadê o cara agora? Canto mais limpo. Pô, 31 mil opções aí, pô. Pra o cara fugir aí agora. Ah, meu irmão. Como é que o cara... O cara bate numa reta, porra. Quer trocar, Capita? Quer trocar, Capita? Não, tá de boa. Quer trocar, Capita? Não, não. Vai então, vai então. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Caraca, os caras também vieram lá da casa do carente. Não achar nunca, filho. E aí, e aí, e aí? Ui, sem saída, sem saída. Ui, sem saída. Ui, sem saída. Parou, parou, irmão. Costou, encostou. E aí, Capita, que jogar teu carro lá embaixo, Capita. Obrigado, aprendi com jume. Cuidado que tá emboscado aí. Caraca, cansei também. O cara tava dizendo os ouvidos já, filho. O cara ficou muito bom. Ai, olha aí, olha aí. O cara, olha aí, olha aí. Caraca, olha aí, parou. Caraca, o cara diz o amigo aí. O cara, olha aí. E apareceu dois. Não é bom, não é boa. Caraca, mas de uma porra. É acima do seteiro no seu tempo, cara. Olha lá, o cara viu o palha. Aí, o cara parou ali, pô. Não, tá ali na frente aí, pô. Eu nunca fiz que o cara é muito bom e o capítulo aqui é muito ruim, cara. Caraca, o maluco também. Eu não tô mais vendo o cara, pô. No lado, o cara some. O bicho é bom mesmo, pô. Ah, pô. Pra prefeitura chegar a conta depois lá na shock lá, a gente paga, pô. Que freita aí? Paga no freita não, capítulo. Ele vai entrar em algum beca aí do nada, filho. Aí, ó. Entrou direito. Ele entrou, mas já era. Perdão. Não tem ninguém. Ah, era. Caraca, os caras também agora foram brabos, hein? Cadê uma coisa? Eu já tô imitado já nessa coisa. Não, não vou não, cara. Ah, qual foi aí não? A gente não pode ter discussão entre a equipe aí não, pô. Qual foi, pô? Caraca. Não, paro, paro. Tu vai deixar o carro na mão dele, hein? Calma aí, pô. Calma aí. A gente tá fudido. Calma aí. Pelo menos, ó, cuida. Resolve tu aí, capítulo. Boa noite, cidadão. Vai acontecer um carro do senhor. Eu tenho passado o senhor. Tô batendo o senhor. Esse cara tá brincando ali, pô. Tá brincando aí, pô. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, pô. Bora, bora. Vou passar, vou passar. Vou passar que agora eu pego. Bora, capítulo. Boa sorte aí, vai, amigo. Posso tentar eu rir, meu. É lá, 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 lá. Vai, vai, vai. Aí, aí. Parou, irmão. Encostou, encostou. Vai, vai! Bora, amiga. Encostou, amiga. É melhor pra tuar. Esse cara vai levar muito atentativo nenhum. Aí, tudo aí. Caraca, meu. Aí, bateu aí, ó. O carro tá fogo formatando aí também, o carro tá pegando mais brilho do seu carro pra mim. Tá comprometendo a visão aí, ó. As piras tá comprometendo a visão aí, porra. Ai, ai, vai, vai. Acho que tem condição não, porra. Aldibre, Aldibre, Aldibre. Pô, o carro do seu está intacto, nossa, que formatando é oço, né? Verdade, verdade. Tá explicado por quê que a gente não consegue pegar ele. Ai, 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 ó. Olha o buraco aí, ó. Tá, mas também o cara entra em... Caralho! O cara entra num buraco, filho, que nem bate, filho. O carro parece que só cabe o carro dele ali. O carro já vai parar, já. Qual for? Melhor parar pra arrumar que aqui já tem um... Quebrou, velho! Ah, qual for? Bora, na moral. Pô, se fosse pra pegar o carro pra fazer uma merda dessa, eu ia nem ter pegado, pô. Pelo amor de Deus, pô. Chame aí, chame aí. O motor aqui, o motor aqui, ó. Passa a conta aí, guerreiro. Aí, chegou, foi dois mecânicos aí, filho. Aí, agora, aí. Obrigado, mecânicos. Só parece que você veio, só pra poder eu descer do prédio. Tamo junto, boa noite. Agora vai. Ele veio de graça? Ele veio de graça? Não, eu paguei ele, pô. Aham. Aham. É possível, não? Não, não é possível. Eu comemos os caras, não, pô. Não é possível, não. Ah lá, agora vai, filho. Agora vai. Encosta, não encosta. Pô, dá um pilhão também, pô. Vou pôr um pilhão dele também, né? Dá pilhão nele, pô. Pô, mas também a gente podendo ter abordado outro cara mais ruim. Esse daí... Porra lá, mano. Já perrou um pilhão aí, ó. Aí, ó. Ó, ó, é... Boa, agora foi macho agora, tu, viu? Caraca. Agora tu foi homem, viu, Moraes? Melhor que ele lá, filho. Ganhou no tempo aí. Pega o retão, pega o retão. Hum, pega no teu... É isso aí, ó, capita. Negóis de pega o retão. É o retão aí. É o retão aí, filho. É o viado, viado, velho. Ele é o retão mal, é o retão mal. Eita, pô, caralho! O que é o caralho? O que é o caralho? Ah. Comunicação tá cortada. Comunicação cortada dos dois aí. A gente quer conversar, senhor. Vai conversar, mas bota a mão pra cima ali, bota a mão pra cima. Pronto. Vamos mecar o gemão dos dois aí. Não, 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 não. Mete, mete, mete sim. Hum, bora, bora, leva um aí e vou levar outro aqui. Não, senhor, não faz isso comigo, não, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Eu tenho uma família. Eu quero lá saber! Olá, irmão. O que queres? O que queres? Que levantem as mães. As mães lá pra cima. Pra arriba, arriba, arriba. Que arriba, arriba. As mães pra cima. Eu quero, irmão. O que é, irmão? Isso, isso. Caraca, amigo. O senhor vai para guerra, guerra, guerrita. Adintra, ah, 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 rogaram lá fora, é, lá pra estueta, por favor. Meu, 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 Por nada, por nada. Caral, os artigos que ele mandou, que ele lançou lá, os artigos que ele lançou. Isso aí é novo pra mim, chive. Caralho, tem que botar essa porta aqui, né? Ah, qual é, mano? O senhor também, hein, Moraes? Gosta de rasgar uma roda, né? Vou chamar aqui, chamar aqui. Porra, aí me quebra. Caralho, andando 10 metros que é boa a roda. Foda, é foda, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, meu, 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 meu. Caraca, é o brabo, filho. Cara, é muito bom, filho. Eu recomendo esse cara aí, pô, quero um aí, mano. Recomendo, recomendo. Bicho é diferenciado. Agora é o capita, filho, que tá no toque. Mais um não é possível não Capita, tá no Fusca agora, capita Aprendeu como é que faz Agora tu vai atrás aí, vai Encostou, Fusca, encostou Quem tá no volante é o capita Agora que ele foge mesmo, olha lá Não, pô, negócio de rir A coisa aqui é séria, capita Bora, meu filho Encosta do ladinho dele aí Encosta aí, amigão Tá aí, capita O bala está bem, encostou Encosta, encosta o dedinho, por favor, por gentileza Mega fone aí, rapaz Vai, capita Amigão, amigão, encosta o barco, por favor Já fui, já tava de parada já, amigos Vai ser beleza aí, pô Por favor, encosta o carro aí, por gentileza Comecei a rirar, risadeiro Fusca fora Fusca, furou, furou, furou Constou, 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 pneu, pneu Parou, parou, irmão, levanta a mão Levanta a mão Comunicação cortada do senhor aí Eu vou até olhar pro que ele tá dando fuga aqui, Chive Nada Nada Tem nada Mas vai levar a tentativa de fuga Se o senhor for o seguinte aqui O senhor tá achando que ia fugir com o Fusca É isso mesmo? Eu acho que isso Não tivesse furado É, deu fato que a minha opinião for hoje Eu também acho que deu sorte aí, viu Já fica com ele dentro do carro já Aí, grave eu aí, Chive Grave eu aí, Chive Reportagem, reportagem Mais uma vez aqui na cidade aqui Sela positiva, choque aqui Pegando aqui bandido e botando na cadeia São aqui criminosos aqui Que fazem tentativa de fuga E mal sabe eles aqui Que a gente tá super preparado aqui E treinado para que possamos Tá abordando os meliantes aí Fazendo as devidas ocorrências possíveis Estamos tomando aqui as medidas administrativas Corretas aqui Chamamos o Detran Detran vai levar o carro do meliante Você pode vir ali um pouco mais A minha esquerda Bora, 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 bora Chegou o bem, bora Chegou o bem Ei, taxista aqui de rapaz Que deslizou aí, mano Ei, deixa eu morro Nesse taxista Bora, bora Deixe, deixa eu ir De nada, filho De nada Ai, me pique Será que a gente saiu, pão? Ixi, olha lá, olha lá Tirotei perto do banco lá, cara Olha lá Bora pra lá, filho Vai, vai, vai Vai, capi Vai, vai, vai Olha a tentativa de fuga nele aí Tentativa de fuga nele aí Ele lascou aí, cheguei Não consegui abrir mais não Caralho, não dá pra abrir os dentos não Cadê o capita? Caraca, ele não vem não, mano Abre aí, abre aí, capita Ô, capita, combateu isso Aí, cara, combateu o crime, porra Caraca, tá muito lerdo, cara Também eu não sabia não, mano Acidente Vambora, vambora Isso, isso Olha isso aí Fude uma mão já, filho Aí, aí, aí Qual foi, choque? Qual foi, choque? É mesmo, é Nem tava ouvindo, olha Eu sou ignorante, cavalo Em cima do prédio do estacionamento Do estacionamento Pode vir Caraca, tem muito nega ali, filho Aí, ó Tem que invadir, tem que invadir Tem que invadir Bora, bora, bora Bora Bora, bora, bora Fala com o nome Fala com o nome Fala com o nome Não dá, filho É agora, hein É agora, hein É, já tá aqui Tudo isso aqui já, porra Entra o, o caso, entendeu? Você não sabe Se estão dando tirador Se estão dando algum inimigo ali, entendeu? QTH, senhor QTH, senhor Tá aqui, senhor Tá aqui, senhor Tá aqui, senhor Tá aqui, senhor Pra ele não subir Aí, senhor Ih, rapaz Foi o capítulo não ali, né? Foi o capítulo animal Ele não Ele tá atirando de cima, porra As coisas Ô, me dá a cobertura Dá a cobertura aí Dá a cobertura que eu vou passar pra aquela Da esquerda lá, ó Caraca, dois campeão já levado daqui, filho Ih, depois os caras pegarem de costa aqui Não é bom não Caraca, ali é péssimo, filho Dá pra pegar daqui das costas, ó Se vocês entrarem na viatura Eu levo vocês até lá na frente Fá o seguinte, fá o seguinte Tu vai na viatura A gente vai de trotinho atrás De trotinho atrás É, trotinho que eu tenho que acelerar A gente vai de trotinho atrás Tem, 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 ó Cara, a gente acelera marrenada Pô, vai ter que estourar Ô, 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 ô Ô, 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 ô Caraca, filho Gacha aí, gacha aí Ô, os caras tão atirando Não tá nem aparecendo os caras, mano Que porra é isso? Tem colete aí, bebê? Já usou, já usou Isso aí é complicado Relaxa, tô com um pouco metade Tô cheio de vida Fica tranquilo, vai dar tudo errado Tem um lá de trás do carro Tem um lá de trás do carro Eu tô ligado Tem um lá de trás do carro Olha, apareceu lá já Um de trás do carro Ih, mano, acho que eu vou meter o louco Com aquele cara lá, hein A gente vai brincar isso É, ele, né? Alô, 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 alô Tá rendido, ele tá com a mão pra cima Ele tá com a mão pra cima Ele tá rendeu, ele tá rendeu Manda ele vir caminhando aí Vem caminhando Vem caminhando, vem caminhando Calma aí, macho Fala mais alto um pouquinho Vem caminhando Alô, alô, alô Ó, já fica mirando aqui, ó Se liga, ó Já fica mirando aqui, ó Não, tá na cabecinha dele já Tá na cabecinha, na cabecinha Não era armadilha não, filho Quero saber de estranho, pô Vou prender vagabundo Tem mais quantos, tem mais quantos Tem mais quantos Tem mais ninguém não, só eu Ah, acho que tá estranho Mas será que não tem mais ninguém Vai fazer a varredura, fazer a varredura Bora fazer a varredura, fazer a varredura Vambora Fazer a varredura dos pilar aqui Acabou, hein Foi geral, hein Basculhamos tudo já Foi, já fiz tudo já Melhor a gente ir embora Que vai ter transferência, hein Vai ter transferência Bora, bora Bora que bora É EB tá aí, filho EB é em peso Aí, vambora então Vambora então Deixa a EB aí E a oportunidade do chão Vamos cuidar aí E a força nacional também Valeu, valeu, valeu Vambora, filho Tá consertado essa viatura já Vambora Caraca, o Capita, véi Bora Capita Capita também é lésia, hein Capita da vida pela equipe, filho Davi do caralho Animal Ficou parado no cantinho ali O cara pegou ele de cima, filho Não viu nem viu Onde que veio ele Animal Mal Aproveitar pra me curar também, bai Pra ficar logo com o life cheio Verdade? Cheio, cheio, cheio Fala, fala, tu Meu companheiro de farda faz aniversário amanhã Vamos cantar parabéns pra ele quando ele chegar aqui Cadê ele, cadê ele? Mentira, é nada, é nada É nada Todo mundo aqui no parabéns aqui, ó No parabéns aqui, ó Parabéns aqui, ó Brota aí, brota aí, bota aí, xiii Brota aí, xiii Brota aí, não é nem não, não é nem não Ah, pera aí, EB Parabéns pro cara Calma aí, segura aí Prioridade, prioridade Segura aí Parabéns pro cara aí, pera aí Parabéns pro cara aí, EB Calma aí, calma aí, cadê ele? Vai vir, vai vir Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Aê Parabéns pra você Nessa data querida É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Aê, a, de, coronavírus Aí, gente, vai, 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 vai Vambora, 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 vambora Ih, o que é isso aí? Deixa os caras, pô, deixa os caras, pô Deixa os caras o quê? Tá dando fuga por quê, então? Estranho Aí, tá dando fuga, deixa os caras aí Aí, ó, tá no erro do erro, filho Gostou, hein? Caraca A porra aí, agora tu foi bom, é assim, não O cara foi melhor, né? É Caraca, essa moto é mesmo com a Beezel, Aspera Vai lá, não deixa não, não deixa não, capítulo Pela amor de Deus, o senhor também, né? Não, o senhor também, né? Não Caraca, não, não vou nem criticar Vou ficar na minha aqui Vou nem criticar É Milhões de aplausos pra você, tá? Desculpa, pai, eu não vi sem descer E desculpa, mãe, quando eu te agradecer É que eu conheci os passos Você fala da quebra